A gente devia ir pra zona segura. Foi pra trás ele. Já tossi, mano. Ah, ele bangou. Tem dois, mano. Isso é cara. Derrubei um. Derrubei outro aqui. Beleza. Que isso, que cagada, viada. Sorte de campeão, mano. Bora, Danilo. Pra caixa eu não consigo pegar, mano. Eu também não. Vou comprar pelo menos. Tá não, mano. Ah, ele tá vindo. Viu pra morrer no gás. Ai, tá vindo, cuidado. não dá tem até a nossa irmãzuma ainda foi na errada vai tomar no cu mano ele já salvou ali mano salvou mesmo tem caixa de munição de snipe ai tio eu vou ter mano como sobe o morro vem por aqui por lado cara eu to aqui do teu lado mano ta doido munição de snipe tem 40 a mobilização real ta se preparando a sua janela ta se fechando rápido tem gás chegando ó aquele caminhão não é de lá hein a plaquinha pro Danilo vai ter danilo a gente vai ter que subir viado fodeu caixa de armamento aliada a caminho porra eu tenho município já tenho eu to full é Danilo ta sentado tem tem será que da pra subir ai mano então use ai por favor Danilo se você ta com 3 2, 4 vamos na caixa mano né vai passando radar pacote de ajuda marcado algo bem aqui te viu mano te viu mano indo por aqui ai soltou o Void eu estou mencionando na sua figura agora algo bem aqui pulou porra tem gente nas costas mano eu não acho eu vou subir mano nossa tem um monte de tiro tem cara aqui esperando subir mano mano eu to aqui parado na moitinha ó tem outra ali hein só derrubei lá só derrubei mano ali ali ó derrubei lá em cima que outro aqui ó foi foi finalizei derrubei em cima não morreu morreu que pariu é agente contra mais 3 só ai cada um é agente contra é é 2, 1 tem um sozinho isso a gente ta na vantagem mano só tem que achar os caras e tem um danço eles estão lá em cima mano e o cara marca mano im dá para국iv por aí mano já se movendo Atenção Ah, eu vou tossir, foda-me Mudando de posição Isso aí Marcando lá, tá mirando lá no meio geral Algo bem aqui Vem, vem, correu bem, flaga-plica Mano, deita aí e fica Vamos safe Tá se aproximando, realocando a zona segura Tá dando a cara ali, ó Não tô vendo o outro aí Daniel avançou, Daniel, não avança não, Daniel Não, é agente contra um, é agente contra um, é isso mesmo Só mais um Nossa senhora Tô usando meu revive, hein Mata no seu cu, viado Porra, tiro da puta Porra, eu matei ele Saideira sempre a gente ganha, né mano Puta que pariu Caralho O maluco não morreu no ataque aéreo, viado Se derrubou No tiro, eu quero ver quantos que eu matei Ele tava atrás de uma pedra, eu tava, ele tava no povo e bonito também ali, tu viu? Mario, Mario ganhou o jogo sem a caixa Ah não, tu pegou, né? Não, eu peguei, pô, na última Mas 11 vitórias, né Daniel 11, aí